O final de semana também promete muita adrenalina durante o Campeonato Brasileiro de Drift. Os melhores pilotos do país estão reunidos para a disputa no autódromo da Grande Belo Horizonte. O portal da RedeTV transmite a competição. Foram sete meses sem ouvir o ronco dos veículos. Vontade de acelerar, escutar o motor berrando e acelerar tudo. Nos boxes, foi dia das equipes ajustarem os motores. Capô aberto para consertar e acertar os últimos detalhes antes dos treinos livres. O Diego Riga é o atual campeão e segue como um dos principais nomes da modalidade. Essa pista aqui é sensacional, minha pista preferida. E, meu, está tudo certo, tudo correndo super bem, o carro perfeito. Os pilotos vão garantir aqui na pista um verdadeiro show de manobras e arrancadas de tirar o fôlego. E a grande novidade desse ano é que a competição vai acontecer durante a noite. E tudo vai poder ser acompanhado aqui desse telão de 500 metros quadrados. A segunda maior tela a céu aberto do mundo. Tudo muito novo, né? A gente resolveu esse ano inovar. Então, além do evento ser noturno, ele conta com uma grande iluminação cênica, onde a gente vai tornar o campeonato num grande espetáculo. Além disso, a gente conta com o telão do drive-in, que, querendo ou não, é o segundo maior telão do mundo, né? A gente vai ter praça de alimentação, vai estar todo mundo confortavelmente dentro dos seus carros, com toda a estrutura para eles poderem estar recebendo o áudio, tudo bem direitinho. Os treinos classificatórios acontecem logo mais às 11 horas. E amanhã os pilotos entram na pista pra valer. As batalhas começam às 10 da noite.